Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ana Santana para mais um momento de reflexão rapidinho para você. Olha só, vão existir milhões de portas abertas para você como uma grande oportunidade, mas a verdade é que apenas uma dela pode adentrar todos os sonhos do seu coração. Primeiro nós temos um sonho, diante desse sonho nós temos um objetivo, e aí nós transformamos esse objetivo em pequenas metas que precisam ser concluídas para então realizar o sonho da sua vida. E o que eu quero te dizer nessa manhã é, cuidado porque milhões de portas vão se abrir, mas nem sempre adentrar todas elas significa um bom negócio, tá bom? Ou que de repente a primeira porta que abrir tu vai lá e já entra, que ali está todo o segredo da sua vida. Uma outra coisa também importante de se lembrar é que além de ficar entrando e saindo de várias portas, a gente precisa compreender, prestar atenção no que está acontecendo com o meu corpo, com a minha vida, com o meu agir, muitas vezes a gente está no automático e esse automático ele nos impede de buscar aquilo que é nosso, tá bom? Então reflita sobre isso, nem sempre todas as portas que se abrem para você são para você, às vezes elas vão te confundir, elas vão te impedir de se aproximar cada vez mais do seu sonho, do estabelecimento dos seus objetivos com relação a esse sonho e principalmente das metas que precisarão ser desenhadas para que então você chegue onde você deseja. Às vezes uma porta que você entra, ela te distancia cada vez mais do seu sonho, do seu grande objetivo de vida. Então prestar atenção aos sinais, prestar atenção no quanto o seu organismo está dando de sinal. Não, ó, tu está indo para o lugar errado. Comecem a prestar atenção nisso, a gente força situações, a gente força sentimentos para viver em sociedade. A gente força momentos de felicidade porque os outros são felizes, mas a pergunta é, você está feliz com a vida que você está levando, você está feliz com esse entre e sai de portas que são abertas e que você fala, agora vai, agora vou dar jeito na minha vida. Então reflita sobre isso e principalmente você precisa transformar o seu sonho num grande objetivo, qual é o objetivo que eu quero com esse sonho e também estabelecer quais serão as metas a ser percorrida para que então tudo isso aconteça e se faça novo no seu ano de 2018, tá bom? Então desejo para você paz e bem e que você consiga hoje pensar e refletir a respeito das milhões de portas que são abertas para você e você entre em todas elas achando que agora é a razão da sua vida, tá bom? Se você gostou, deixa o seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!